Oi gente, oi gente, oi gente, bom dia, boa tarde e boa noite, é isso aí, tem gente que vai assistir no bom dia, tem gente que vai assistir no boa tarde e tem gente que vai assistir no boa noite, então está aí o alcance de todos esta informação que eu tenho para passar aqui relacionado a quem tem vídeos no youtube e de fato ainda não criou uma playlist em, é muito bom você criar uma playlist em, organizando seus vídeos por temáticas, por temas que forem pertinentes, é isso aí, aqueles que forem de aventura, aqueles que forem de mensagens, de poesia, sei lá, o tema que mais você tiver preferível aí, você vai selecionando todos por tópicos e subtópicos e tal, e aí você cria uma playlist bem organizada, tá certo? Vamos lá, vamos nessa, vamos nessa, youtube, vamos clicar aqui, eu vou, na verdade o meu já está organizado, né, já tenho tudo em playlist aqui organizada, você está vendo aqui, aqui são os vídeos que eu gostei, 835, que são, de forma geral, mas no caso do meu, assim, meus vídeos, tem três aqui, tem tecnologias, quatro reflexões bíblicas, 36 tem eventos diversos, né, tipo assim, eventos religiosos, evangélicos e tal, e que tem 51 aqui, vídeos registro de aventuras diversas, né, esses que tem 66 vídeos, são hinos de minha autoria e também hinos da arpa cristã, eu cantando voz de violão e tal, e assim se vai, então eu tentei organizar essa playlist dessa forma, eu vou acessar aqui, por exemplo, tipo, um vídeo aqui, certo? pra fazer uma demonstração pra você, é, pra que você possa tentar acessar ou criar a sua playlist, né, veja bem que, é, aqui embaixo, ó, tá vendo, tem o nome, tem esse aqui, essas linhas e esse mais, e tem adicionar, pronto, nesse caso, você vem aqui, esse vídeo que está tocando, suponha-se que eu aí, que ainda não tivesse adicionado, o meu já está, mas suponha-se que você não tivesse adicionado, e eu quero criar uma playlist com ele, então eu venho aqui, adicionar, entendo, aqui já está mostrando, porque eu já estou logado, né, é, os, os temas aqui que eu tenho que escolher, né, que são tecnologia, reflexões bíblicas, eventos diversos, aventuras, né, e assim vai, cantores, mensagens, os temas que você achar que for peculiar a você, bom, então, e aqui em cima, sempre vai estar, lá, criar nova playlist, tem o primeiro tópico, porque você tem os temas, às vezes tem um vídeo, não, esse vídeo aqui não vai se adequar pra esse tópico aqui, então, é, pra esse tema, então eu vou ter que criar uma nova playlist, você vem aqui, ó, criar nova playlist, hein, aí, título, né, aí, aqui, quanto a opção, tem, tem o que o público, né, tem não listado e tem privado, mas geralmente público, né, que é, vai ser público mesmo, e aqui o nome da playlist, você escreve, né, o título que você quiser, tal, é, o nome da, 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 da playlist, bom, mas na verdade, eu, é, essa playlist, eu, tá, vou deixar ela exibida por enquanto, mas isso aqui vai ser neutro, né, que eu não vou pontuar ela não, é só pra demonstrar, é, a forma aqui que eu tava tentando fazer pra você, bom, então, esse mais aqui, né, você vê, ó, ficou aqui, salvo essa aqui, né, ficou TRR, como uma nova playlist, não é, isso aqui, depois eu tiro, só pra você ver, que acrescentou esse TRR, como se fosse uma nova playlist que eu fosse pontuar aqui, bom, então, digamos que, está aqui, organizado essas playlists, é, as minhas playlists, tudo aqui com esses detalhes selecionados, é bom demais, né, faça isso, mas eu quero levar agora ao caso, é o seguinte, está aqui o vídeo selecionado que eu quero colocar na playlist, mas eu quero passar pra você também, é, além de mostrar como se cria a playlist, eu quero pontuar o seguinte, que você pode deixar a playlist rolando 24 horas no ar, certo, aí você controla a bateria com o carregador e tal, e faz o que, veja aqui no lado direito, você vai ver duas setinhas abaixo do vídeo aqui, ó, você vai ver nessa parte aqui em negrito aqui, que tem uma setinha branca, e abaixo dessa outra, tem essa setinha, essas setinhas aqui, que tá na parte branca aqui, essa aqui é em relação ao tema do vídeo, né, é, o título que foi colocado, já essa outra aqui acima, que fica a primeira, acho que no lado esquerdo, essa aqui, ó, você clica nela, ela vai mostrar isso aqui, ó, tá vendo, esse X com duas setas, você duas setas com um X aqui assim, que em forma de X, e essa outra aqui, ó, então é exatamente essa aqui, ao lado dessa da seta, que você vai clicar nela, veja a cor que ela tá, e a cor que ela vai ficar, vê só, tá vendo, ela ficou azulzinha, pronto, quando ela fica assim, ela está habilitada, pra ficar automaticamente rolando, ou seja, quando terminar, se tiver 20 vídeos aqui nessa playlist, quando terminar, ela, a 20, ela vai pra primeira, e vai pra 20, e volta pra primeira, vai repetindo até, tiver bateria suficiente, até não descarregar, o que for o caso, bom, então isso aqui, eu deixei lá, automaticamente, a playlist, hein, tá certo, aí você não lembra, esqueça, não esqueça, que abaixo do vídeo, na direita, primeiro, essa tinha, a seta maior que tiver, que tem uma maiorzinha, menorzinha, então a seta maiorzinha, você clica nela, que vai habilitar pra isso aí, é, já no, no notebook, já, você já vai ver esses dois símbolos aqui, já logo de cara, no vídeo, quando você estiver, você estiver vendo o vídeo, você vai ver, geralmente, no lado direito, lá em cima, você vai ver esses dois sinais aqui, clique, visualiza esse símbolo aqui, que você vai clicar nesse que tá azulzinho, tá azulzinho, porque eu acionei, porque ele fica assim, apagado, você clica nele, fica azulzinho, aí você deixou, a sua playlist, automaticamente, então, se você tiver pouco vídeo, começa a gerar vídeos, pra que você possa organizar uma playlist, pra quando você quiser curtir, visualizar, aquilo que você fez, aí você apenas faz esse processo aí, e deixa automaticamente, pra escutar por longas horas, tá certo, fica aqui no registro, e não se esqueça de registrar, ou seja, não se esqueça de, de se inscrever nesse canal, mas, lembre-se que no canal, para cada canal, só é uma inscrição que se faz, né, é, para cada canal, só é uma inscrição, se você já se inscreveu, em algum outro vídeo, então, não se preocuparia mais com a inscrição, você se preocuparia com a questão do like, né, like, comentário, cada vídeo que tiver, no canal, ele merece um like, merece um comentário, merece um compartilhamento, agora, é, em termos de inscrição, é só uma única vez, pra aquele canal, se a pessoa tiver 10 canais, mereceria 10 inscrições, mas, se for um canal só, e tiver mil, é, mil vídeos, então, vai ser só uma inscrição, e mil likes, mil comentários, mil compartilhamentos, então, aí, o canal, a inscrição, é só uma, entendeu, pode ter, quanto vídeo for daquele canal, a inscrição, só é uma vez, aí, essa questão do like, são para cada vídeo individualmente, tá certo, é isso aí, fica aí, meu registro, e não se esqueça de, se você não tiver inscrito, se inscreva nesse canal, e, ademais, você pode curtir, né, dá um likezinho, pode comentar, e pode compartilhar com todos os seus contatos, tá certo, é isso aí, fica aí, meu abraço aí, pra todos vocês, e, novamente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, canal, o Zé Bunchalista agradece, um abraço, tchau, tchau.